Como enviar mensagens do Excel para o WhatsApp ou vice-versa. Eu vou te ensinar isso agora, mais uma vez, nesse vídeo. E a gente vai usar essa ferramenta aqui, mais uma vez, que é a ferramenta do Rocketsend, ok? Você vai instalar ela no seu computador. E aí eu vou deixar o link na descrição, mas você pode simplesmente pesquisar aí no Google e você vai encontrar ela como uma extensão, ok? Procura lá nas extensões do Google, Coloca lá Google, extensões, baixar, coloca o nome lá. E aí você clica aqui, adicionar, instalar e adicionar a extensão, como você está vendo aqui. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter que conectar o WhatsApp a essa ferramenta. Então conecta aí o seu WhatsApp, depois que você instalou a ferramenta. E se você já tiver instalado a ferramenta, abre o WhatsApp que a gente vai configurar aqui, como você vê. Vai lá nos três pontinhos ali, e aí você vai em aparelhos conectados. E aí você conecta o aparelho aqui, como você está vendo nessas imagens. E agora sim, a gente vai chegar nessa tela aqui, ok? Deixa eu te explicar, preste atenção agora como que você vai usar. Se você assistiu o primeiro vídeo ou não, esse aqui vai ser mais detalhado. Se a ferramenta não apareceu para você, você clica aqui nas extensões e marca aqui para ela ficar selecionada. E aí ela vai ficar aqui. Quando você clicar aqui, ele vai atualizar para essa tela aqui que você está vendo. Pronto, agora se a ferramenta estiver em inglês, você vai clicar com o botão direito, como eu estou fazendo aqui, e aí você vai clicar para traduzir para o português. Muito fácil, pronto, moleza. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar os números que a gente quer enviar, as mensagens. Tem duas formas de fazer isso. A gente pode digitar os números, separando eles aqui por vírgula. Aqui nessa opção lista de números. Mas a gente tem essa opção aqui também, que é a mais interessante, que é de carregar uma planilha. O que é o arquivo CSV, que é um arquivo do Excel. Por exemplo, tem esse exemplo aqui de planilha. Coloca sempre nome e número, do jeito que você está vendo aqui. Esse aqui é só um exemplo para você ver como é que funciona. Mas não esquece que o formato do número precisa estar no seguinte padrão. Primeiro o código do país, que no nosso caso o Brasil é 55. E aí depois você vai o código de área, que vai mudar de cada região. E depois você vai colocar o número. Pronto, aí digita lá o número todinho. E aí você vai fazendo esse padrão aqui, nome e número. Depois disso a gente salva a planilha. Vai aqui em salvar arquivo, salvar como. E seleciona essa opção aqui, CSV. Pronto. E aí a gente vai buscar agora aqui, carregar CSV. Escolher arquivo, procura o arquivo, clica no abrir. E aí a ferramenta aqui vai fazer essa leitura do arquivo. Agora a gente precisa selecionar aqui em coluna e número de telefone. Olha só, como você vê aqui ó, coluna, dois e telefone. E aí ele vai ler aqui os números. E aí você identifica por aqui embaixo como que vai ficar, se está certo. Se ele, se você selecionou a ferramenta correta, a opção correta. Pronto, agora a gente tem aqui a opção de envio da mensagem. E aqui você pode digitar a mensagem. Agora veja só essa opção bem que é importante. Que é de variável, inserir variável. Se você tem um nome na planilha e você quer colocar o nome específico de cada um. Aí você vai colocar aqui, inserir uma variável que é o nome. E aí ele já vai automaticamente selecionar o nome que você colocou lá na planilha. O nome da pessoa, vai puxar automaticamente, ok? Porque fica uma coisa mais personalizada. Também você pode adicionar um anexo aqui, caso você queira. Uma imagem, um áudio. Mas o mais importante é isso aqui, veja bem. O atraso entre as mensagens. Essa parte é importante para que você não caia em nenhum tipo de spam usando essa ferramenta. Por isso, você precisa selecionar essa parte aqui. E eu recomendo que você coloque um número, na verdade, um tempo maior entre as mensagens. Porque a gente não envia uma mensagem de um em um segundo, de dois em dois segundos. A gente leva um tempo para escrever. Então a intenção aqui é que fique o mais natural possível. Como se estivesse ali digitando uma mensagem, na verdade. Ok? Então coloca esse tempo aqui. Coloque aqui oito, dez, ou... Fique à vontade nessa parte aqui, mas tente colocar um número maior. E para enviar, a gente vai clicar aqui em enviar. Tá? E ele vai começar a enviar ali de acordo com o tempo que foi selecionado. Na verdade, olha só. A gente ainda tem essa opção aqui de cancelar o envio, caso você queira cancelar. Que é o aborto de envio. É isso que você precisa saber. Eu vou deixar a ferramenta na descrição, no primeiro comentário. Se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários o que eu vou responder todo mundo. Essa ferramenta aqui é uma parceira aqui do canal. Então pode usar ela tranquilo, porque funciona. É boa mesmo. Existem outros canais, inclusive, indicando. Ok? E por hoje é só. Espero que tenha te ajudado. Olha só os vídeos tops que eu estou deixando aqui também. E até mais. Tchau. Tchau.